Olá, aqui é Gilmar e eu vou te pedir uma coisa. Para o que você está fazendo, pegue papel e caneta aqui nesse rápido vídeo. Eu vou te ensinar os 7 passos que eu utilizo para fazer mais de 100 vendas por dia no mercado livre. E se você quiser, você pode começar a colocar em prática ainda hoje. Esse método serve para quem está começando, para quem já tem uma certa experiência no mercado livre ou para quem não tem nem ideia de por onde começar. Esse passo a passo que não tem ninguém ensinando por aí, já foi usado, testado e comprovado por mais de 1500 pessoas que estão tendo os mais diversos resultados. Imagina comigo como seria se você pudesse trabalhar no conforto de sua casa, junto com sua família, sem ter que enfrentar trânsito todos os dias, um patrão chato no seu pé, ver o seu crescimento dos seus filhos todos os dias, ter liberdade de tempo e financeira para fazer o que quiser e quando quiser. Parece bom demais para ser verdade, não é? Pois é, eu também ficaria intrigado se essa não fosse a minha realidade e a realidade de centenas de pessoas que já ensinei, que estão fazendo várias vendas todos os dias no mercado livre, estão mudando o rumo de suas vidas. Isso utilizando o método que eu vou te ensinar. Por isso, fique comigo por mais alguns minutos que eu não vou deixar esse vídeo por muito tempo no ar, porque ele é estratégico. Eu vou te ensinar o passo a passo que eu utilizo para fazer essas 100 vendas todos os dias, mais de 100 vendas todos os dias, utilizando o mercado livre. Esse método funciona para qualquer um porque ele é simples de ser implementado. Você não precisa ter conhecimento em informática, você pode ter um valor alto para começar, um valor médio ou ter apenas o cartão de crédito para começar. Vou ser sincero com você, quando eu comecei, eu comecei com dinheiro emprestado e eu tinha pouquíssimo conhecimento em informática. Hoje eu tenho duas contas platino, onde eu faço mais de 2 mil vendas por mês no mercado livre. E há algum tempo eu venho ajudando pessoas comuns como eu e você a mudar o rumo de suas vidas utilizando o mercado livre. Veja o que algumas delas têm a falar sobre isso. O Gilmar explica certinho cada passo que você precisa fazer para ser um vendedor de sucesso no mercado livre. Eu era um vendedor muito leigo, não tinha anúncios profissionais, não sabia responder os clientes de forma correta. Hoje eu já tenho medalhas no mercado livre e me trouxe muitas vendas, vendas que eu não tinha antes, não conseguia vender. Hoje eu já tenho média 15 vendas por dia. Gente, é uma máquina de fazer venda. É só aplicar o que é passado e que a gente consegue. E foi assim, mais ou menos, eu acredito, que em torno de uns quase 2 meses e meio, mais ou menos, eu já comecei a fazer muita venda. E como vocês podem ver, hoje aqui é um vídeo de hoje, ó. Acho que eu só não me engano, acho que eu tô com 33 ou 32 vendas. PLP aqui e daqui a pouco a gente tá fazendo os correios. Eu quebrei muita cabeça, gastei muita grana e sem muito retorno. Aí, através, depois que eu comecei a colocar em prática o que ele passa pela experiência dele que ele tem, isso agregou muito no meu conhecimento, na minha forma de ver o e-commerce e agora tá totalmente diferente do que era antes. Se você quer ter acesso a esse curso mencionado aqui no vídeo, ou em qualquer vídeo aqui do canal, ou simplesmente continuar assistindo esse vídeo, é só você vir aqui, ó, na descrição do vídeo, clicar aqui em mostrar mais, e aqui está o link, ele vai estar sempre aqui, ó, o link pra você acessar o curso ou continuar assistir o vídeo. E aqui também você pode ver uma pequena descrição do que contém o curso. Então, clicando aqui, ou aqui embaixo, você vai ter acesso a página de venda do curso, ou vai continuar assistindo o restante do vídeo. Ok? Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho